Depois do anúncio oficial da visita do Presidente Joe Biden a Angola, João Lourenço recebeu em Nova Iorque o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken. Durante 40 minutos, a agenda de Biden em Angola terá sido passada em revista. À imprensa, Antony Blinken foi rápido, mas acabou confirmando a visita de Biden. Na sede das Nações Unidas, depois do discurso diante da Assembleia Geral, o chefe de Estado angolano encontrou-se com Alexander Stup, presidente da Finlândia, país europeu de quase 6 milhões de habitantes. João Lourenço, que se prepara para assumir a presidência da União Africana, encontrou-se também com o presidente da Comissão da União Africana. Por Angola e pelo Quénia, passa o dossiê Paz no Leste da República Democrática do Congo. João Lourenço e William Ruto terão falado dos passos que estão a ser dados para o roteiro definitivo da paz naquele país vizinho. Ainda em Nova Iorque, o presidente da República manteve um encontro com o homólogo namibiano, país vizinho que recentemente descobriu petróleo. Também, o presidente das Maurícias veio ao encontro do chefe de Estado angolano. Da Cote d'Ivoire, chegou através do vice-presidente, uma mensagem de Alain Sanuatara para o chefe de Estado angolano.